Jujutsu Kaisen é um dos, se não o melhor anime de 2021. Quer entender porque eu afirmei isso? Então vem comigo que eu vou trazer no vídeo de hoje a crítica do anime Jujutsu Kaisen. E eu comecei o vídeo falando que Jujutsu Kaisen é um dos, se não o melhor anime de 2021. E eu falei isso porque fazia muito tempo que eu não via um anime shonen e que me deixasse tão empolgado e com tanta vontade de ver o próximo episódio. Porque é o seguinte, eu comecei assistindo esse anime muito tempo depois que ele já tinha terminado dentro desse ano. E eu já tinha ouvido muitos elogios sobre ele. Pessoas que colocavam esse anime num pedestal. E eu não entendia porque as pessoas gostavam tanto dele. Até que eu finalmente assisti esse anime. E ele funciona perfeitamente em quase tudo que ele tenta fazer. Desde a parte da forma que ele conta os episódios, passando pelos personagens, passando pelo ritmo e a história e a comédia. Quase tudo funciona perfeitamente aqui. Mas vamos começar falando um pouco sobre essa ideia do anime ser meio que um anime non-stop. Porque ele é um anime que é diferente de outros. Onde ele apresenta os personagens de uma forma calma e tranquila. Depois ele, ou pelo menos mostra o primeiro episódio, uma cena de ação muito grande. Depois, aos poucos, vai tendo respiro, mostrando um personagem de cada vez. Pra depois, se fechar num grande arco. Jujutsu Kaisen, ele aposta na violência dos seus episódios. Pra poder desenvolver os personagens dentro disso. Pode reparar que em poucos minutos de alguns episódios, o anime realmente tem um respiro. Talvez o episódio 2, aquela saga um pouco mais na metade do anime. E os 3 últimos episódios, mostrem mais um pouco de respiro. Mas de modo geral, é um anime que o tempo inteiro ele tá te dando informações na tela. Desenvolvendo personagens, mas sem parar um minuto. É um anime frenético o tempo todo. E a melhor parte disso. Porque isso é uma tática muito arriscada de se fazer. Porque quando você faz isso, você tem o perigo de os personagens, por exemplo, não funcionarem. Porque você não consegue criar uma ligação. Porque você não tá tendo tempo pra conhecer mais eles. E com isso, você simplesmente não consegue se importar com a história. E isso poderia ser um grande problema. Algo que não acontece em Jujutsu Kaisen. Os personagens são muito diferentes entre si. E cada episódio, você gosta mais dele. E isso é muito importante. Porque desde o protagonista, ele é muito carismático. E é muito fácil você gostar dele. Até qualquer personagem secundário. Alguns deles, você queria ver a história sozinho, separado. É um anime que tem personagens fantásticos. Muito bem apresentados. Muito bem desenvolvidos. A ponto de você gostar de todos eles. Tudo bem. Chega no ponto onde uma escola vai enfrentar a outra escola. E nesse ponto, realmente, não tem como você desenvolver todos os personagens da nova escola que tá aparecendo. Mas mesmo assim, eles têm um tempo de tela. E eles são muito úteis para o objetivo deles ali. Desenvolver alguns personagens. Como, por exemplo, o Panda. O Panda é um personagem que não teria muito espaço pra ser desenvolvido. Mas quando a gente vê ele dentro da cena de ação ali, ele consegue ter esse desenvolvimento. Isso funciona pra vários outros personagens que estão dentro do anime. A gente conhece mais a partir deles. Sobre famílias que podem ser muito mais exploradas. Sobre religião que existe dentro desse universo. Sobre coisas que nem foram tão bem exploradas. Essa primeira temporada de Jujutsu Kaisen. Mesmo que o anime, o mangá, não tenha ido tão longe ainda. Você consegue já perceber, nessa primeira temporada, que ela é simplesmente a ponta do iceberg de uma coisa muito maior. Que pode ser introduzida dentro dessa obra. Uma obra que pode ir pra tantos caminhos e tem tanto potencial que consegue te empolgar. Eu assisti todos os episódios em uma sentada só, numa maratona. Fazendo uma maratona dentro desse anime. E todos passaram voando. Não parecia que eu estava perdendo algo ali. Eu queria que passasse logo. Eu queria, na verdade, ver mais sobre aquilo. Até os personagens que aparecem do nada são bem desenvolvidos. Jujutsu Kaisen consegue ter personagens fantásticos. E uma história que, se ela não é super interessante num ponto de... O plot dela não é um plot super relevante. Essa é o carisma dos personagens. E a forma que a história é contada faz com que uma história que é boa, vire muito boa. Com personagens, como eu já falei, muito bons. A comédia funciona muito bem. Do nada, eles apresentam um personagem que é o Tulu. E que ele é um personagem fantástico. Você acha ele meio estranho no começo. E ele é fantástico. Eu não vou tentar ficar arriscando falar os nomes dos personagens aqui. Porque eu sei que eu não falaria a maioria certo. Mas o personagem, por exemplo, do Fugi... Fugi... Fugioshi? Que é o personagem... O personagem, por exemplo, que está praticamente no trio principal. Ele é muito interessante. Ele é tão interessante que o Jujutsu Kaisen vai ganhar um filme daqui a alguns meses. E ele vai ser o protagonista do filme. E todos ali tem essas camadas que são interessantes e que dá muito pra ser desenvolvido. E sem contar, por exemplo, o Gojo, que é o personagem do professor. Que ele é supermente, vamos dizer assim, apelão nos seus poderes. Mas mesmo assim, ele consegue ser bem trabalhado dentro dessa história. E aí você deve estar pensando... Nossa, mas tudo isso é muito bom. Personagem, história... É praticamente fantástico. E eu nem comecei a falar de alguns pontos técnicos que eu gosto muito. Como, por exemplo, a trilha sonora é fantástica. Tanto dentro do anime, nos momentos de ação. Quando tem aquela batida épica em alguns momentos que te empolga. Como também a abertura e o encerramento. Todas as duas aberturas e os dois encerramentos são fantásticos. A primeira abertura e o primeiro encerramento é algo maravilhoso. A segunda, eu acho ela um pouco pior. Mas é muito boa. É incrível. Tanto fora do anime, que é a trilha sonora. Como dentro, ela funciona muito bem. E eu tenho que falar da animação. Então, a animação é fantástica aqui. Ela é muito fluida, muito bem feita. E ela tem uma estética que me agrada muito. Deixando as lutas muito fluidas. A cena de ação desse anime são todas muito empolgantes. Você se empolga. Você torce pelos personagens. Você quer que eles ganhem aquelas lutas. São fluidas, bem feitas. Com golpes que não são simplesmente socos de qualquer jeito. Você vê que tem algumas lutas que a movimentação dos personagens em cena é de diferente. É uma coisa que chama a atenção. É uma coisa que faz com que não seja uma animação padrão de qualquer jeito. Tem, claro, em algum momento ou outro que a animação vai ficar um pouco abaixo. Mas mesmo assim, é uma animação que é muito fluida, muito bem feita. Então, tecnicamente, o anime também é muito acima da média. O anime, mas claro que ele não é perfeito. Ele tem alguns problemas. Eu acho que os três últimos episódios não precisavam existir nessa temporada. Eu imagino que esses três últimos episódios seriam fantásticos para começar uma nova temporada. Começar um novo arco. Mas para fechar, eu acho que não foi uma boa escolha. Como o fechamento da temporada é como se fosse um arco para mim abaixo. Para o começo da temporada seria fantástico. Não é o começo. Isso me prejudica bastante. Para mim, se ele terminar no episódio 21, se eu não me engano. Que é o episódio que termina aquilo. Tenha o jogo de basquete. Seria um encerramento fantástico para algo futuro. Os últimos três, para mim, dá uma queda. Também tem um momento no meio do anime. Que eles criam uma grande relação com um personagem específico. Que era importante a gente, como público, criar uma relação com ele. E esse personagem específico não me agrada. Porque eu não queria relação com ele. Eu não gostava dele. Deram tempo de tela para ele, mas eu não gostei. E quando tem a grande virada e aquele spoiler morre, eu não consegui me importar com esse personagem. Foi mais interessante para o que aconteceu pela história do que pelo personagem. E tem alguns momentos que acontecem isso. Eu acho que também existem algumas coisas que eu acho que o anime poderia ter explorado um pouquinho mais. Principalmente no ponto da divisão dos vilões. Mostrar um pouquinho mais como funciona essa cadeia dos vilões lá dentro. Para a gente meio que entender. Assim eu acho que fica muito difícil da gente entender o nível de poder. Eles falam como o hospedeiro do protagonista, ele é tão poderoso. Mas a gente não sabe o nível de poder para entender quanto ele é poderoso. Ele é poderoso, mas a gente não vê tanto. Então eu sei que é o começo, como eu falei lá no meio da crítica. É a ponta do iceberg de muita coisa que eles podem explorar. De um potencial gigantesco. Mas são vários pontos que eu acho que poderiam ser maiores. E que fazem com que esse anime não seja excelente. Mas que com certeza vai garantir que ele seja um dos, se não o melhor anime do ano. Concluindo. Jujutsu Kaisen é um anime fantástico. Bons roteiros, bons personagens, boas viradas. Uma comédia que funciona bem. Trilha sonora muito boa. Uma animação fluida com uma cena de ação fantástica. E além disso, você consegue se empolgar. Assiste 24 episódios como se não fosse nada. Porque você se empolga um episódio atrás do outro. É bem verdade. Ele tem alguns problemas que fazem com que ele não seja um 10 redondo. E por isso que eu fecho a primeira temporada de Jujutsu Kaisen com uma nota 9,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou dessa primeira temporada de Jujutsu Kaisen? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo. E aí, o que você achou dessa primeira temporada de Jujutsu Kaisen?